Faltam apenas oito dias para o fim do prazo de entrega do imposto de renda. Então atenção, muita gente precisa correr. Até agora menos da metade dos brasileiros, muitos deles cariocas, enviou as informações à Receita Federal. Léo Santana. Marlo encontrou tempo para informar ao governo tudo o que ganhou no ano passado. Ele nunca consegue enviar os dados nos primeiros dias, para receber a restituição nos lotes iniciais. Saio muito cedo de casa, chego muito tarde. E a gente, como sabe, está atento sempre aos prazos, sabe que, com a facilidade de fazer também, sabe que pode deixar um pouquinho para mais tarde. O atraso de muitos se torna trabalho acumulado para outros. Este contador alerta. Deixar tudo para a última hora pode ser muito arriscado. Envie com antecedência de uns dois ou três dias, para que dê tempo de pagar sem juros e multa. Este ano, pela primeira vez, a declaração só poderá ser feita pela internet, por meio do site da Receita. Outra novidade é a possibilidade de enviar as informações por tablets e até mesmo por smartphones. Mesmo com tantas facilidades, a maioria dos contribuintes ainda não prestou as contas com o Leão. A Receita espera receber 27 milhões de declarações. Segundo o último balanço, mais de 11 milhões de brasileiros tinham informado os rendimentos. Ou seja, 42% do total. Tem que declarar quem recebeu mais de R$ 25.661 no ano passado. Ou tem patrimônio superior a R$ 300 mil. Quem não fizer a declaração até o dia 30, terá que pagar multa de, no mínimo, R$ 165. Tem gente que ainda acha o processo complicado, mas em breve os contribuintes vão perder bem menos tempo com a declaração. Os contribuintes que têm apenas uma fonte de rendimento, eles vão passar no futuro, a ter uma ideia da Receita Federal, a não mais preencher a declaração e sim confirmar dados. A Receita Federal vai disponibilizar alguns dados, ele diz se aquilo ali está ok e certifica.